Hoje a gente está em Belém, no Pará, e vai te mostrar como um transatlântico do Greenpeace funciona. Bora ver! Esse aqui é o Esperanza, é o maior navio da frota do Greenpeace. Ele tem 72 metros de comprimento e 2.076 toneladas de massa. Mas, hoje eu não vou enrolar vocês não, vamos direto para a ponte de comando, que é de onde se dirige esse negócio. Como é um navio que era para ser usado na Rússia, os controles originalmente estavam todos em russos, mas eles colaram uns adesivos em cima, mas dá para a gente ver que tem coisa russa escrita por baixo. Olha, isso aqui é quase tão complicado, ou talvez mais complicado que uma cabine de avião, mas o básico eles já me explicaram aqui. Tem dois motores, aqui a gente tem aceleradores, que você pode tanto ir para frente quanto dar ré. São dois sistemas por motor, porque tem um sobressalente, se der pau em um você pode usar o outro. O acelerador não fica no mesmo lugar onde ficaria o volante, se você estava esperando um timão, como se fosse um navio antigo, não é. O controle é feito por esse negócio bem pequenininho aqui, mas é bem pouco usado. Na verdade, quando o navio está navegando, a maior parte do tempo é feito no piloto automático. Outra coisa que eu também esperava achar que dentro era uma bússola gigante, mas a bússola principal, ela fica lá em cima, você vê por essa espécie desse periscópio aqui, mas o controle do navio mesmo é feito por um giroscópio, e aí o que ele mede é reproduzido nessa bússola aqui, então não é uma bússola verdadeira, ela está só reproduzindo a leitura do giroscópio. O sonar, que vê a profundidade de onde está navegando, o sonar não mira para frente, então se tiver uma pedra lá na frente, você tem que ver aqui pela navegação mesmo, isso aqui funciona como se fosse um GPS, então se tiver alguma coisa aqui onde o navio vai bater, você tem que navegar, você não vai adivinhar pelos controles de navegação. Nesse navio tem quatro pessoas que são habilitadas para poder dirigir aqui, são três oficiais e mais o capitão. Normalmente é um dos oficiais que vai estar no comando sozinho, se ele precisar de ajuda, ele chama pelo rádio. O capitão só vai assumir aqui o controle do barco se tiver uma manobra um pouco mais complicada. E vamos descer lá para a casa de máquinas, ver o que todos esses botões estão comandando. Isso aqui é bem maior do que eu imaginava. São dois motores a diesel de 16 cilindros, eu não sei quantas cilindradas eles têm, porque está tudo escrito em russo aqui e o mecânico que me ajudou a explicar como eles funcionam não sabia também quantas cilindradas têm os motores. Isso aqui são os motores originais que foram fabricados lá na Polônia e eles estão ligados direto no eixo do barco, direto nas hélices que vão lá para fora. Mas aqui tem algumas modificações que o Greenpeace fez para esse barco ficar um pouco mais ecológico. Entre o motor a diesel e a hélice, eles instalaram motores elétricos, então a gente tem dois motores elétricos que podem ser acionados a qualquer momento e eles ficam alternando entre usar o motor elétrico e usar o motor a diesel, de preferência sempre o elétrico. Mas aí tem um detalhe. A energia usada pelo motor elétrico precisa vir de algum lugar e aqui vem de um gerador a diesel, é um outro motor que eles têm aqui. Você pode falar, pô, mas precisa de diesel para gerar energia para um motor elétrico? É, o que acontece é que se o navio estiver em baixa velocidade, compensa muito mais usar esse sistema de gerar energia para o motor elétrico do que você acionar os motores principais. É por isso que o navio acaba ficando muito mais econômico. Além do gerador para os motores, o navio ainda tem três geradores auxiliares que servem para todo o sistema elétrico do navio, tipo lâmpada, bombas e tudo mais. Como o barco está parado agora, esses geradores elétricos são a única coisa que está ligada aqui dentro da casa de máquinas. E o barulho é infernal! Aqui dentro é muito quente. E olha que praticamente qualquer coisa tem uma proteção térmica grossona. Para conseguir dar manutenção, organizar e controlar toda essa parafernália, dos 18 tripulantes do navio, são três engenheiros, um mecânico de barcos, um eletricista e um soldador. Essa aqui é a sala cérebro deles, a sala de controle. Então tudo que é elétrico, mecânico, pressão de óleo, pressão de água, pressão de ar, controle de ar-condicionado, tudo isso é feito dessa sala muito legal aqui. Paraíso dos engenheiros, será que tem lá dentro? Mas não é tudo esse glamour todo, não. Do lado da sala dos engenheiros tem uma oficina. E você deve imaginar que quando o barco está em alto mar e alguma coisa quebra, não dá para ir para a loja mais próxima, achar uma ferramenta para consertar, não. Eles têm que ter tudo aqui. Então se você imaginava que a oficina do Manual do Mundo é uma oficina quase completa, olha só o que eles têm dentro desse navio. Mas agora chega de máquina, Iberê. O que importa é que aqui tem pessoas. Por isso, atenção, essa é uma matéria exclusiva para a rede... Não, rede de TV não. Para o Gugu. Vem, Gugu, vem! Não, para o Gugu não, para o Manual do Mundo. Vamos mostrar o quarto desse navio. Mas isso daqui é uma suite master, né? Porque olha o tamanho. Mostra aqui a câmera. Olha que gigante isso. São quatro camas. Normalmente são duas. Quem tem direito a uma cama só, são só os top. Que é cozinheiro, capitão e um terceiro. Acho que o primeiro engenheiro, se eu não me engano. E eu, né? Se eu vier... Mentira. Olha esse armário. Ele tem uma trava diferente. Quando o navio está mexendo, ele não abre. Você aperta, aí ele vem. Olha, está tudo arrumadinho. Ó, tem as travinhas também para as coisas não caírem. Dormem bem, viu? Eu acho que eles trabalham muito, porque a gente andou por todo o navio e a galera não para um segundo. Mas aqui dá para ter um momento de paz, para relaxar. E essas janelas que chique... E olha só. Aqui não tem privada dentro do quarto, mas tem pia. Você escova os dentes aqui, lava a mão, lava o rosto. Já sai belo para trabalhar e depois você vai fazer xixi e cocô lá na privada. Vamos lá ver. Pronto. Aqui é o banheiro. Aqui só tem a privada. É um cômodo de mais ou menos um por um e meio. Só tem a privada e ó, tem o aviso para não jogar outras coisas no vaso sanitário, senão entope. Só pode jogar o papel higiênico. E aqui é um problema se entope a tubulação de esgoto, né? Afinal de contas, a gente está no navio. Você não consegue abrir tudo a qualquer hora, igual acontece na terra. Gente, agora uma curiosidade. Aqui, quando você dá descarga, você tem que apertar... Dá bastante descarga para entrar bastante água. E essa água vem do mar. Aí a água do mar vem e leva todos os dejetos, xixi, cocô, papel higiênico, mas não solta no mar direto. Leva para uma estação de tratamento aqui dentro do navio. Só depois que essa água de esgoto é tratada, é que ela é devolvida para o mar. Para variar, a Mari deixou a parte suja comigo. Aqui é a estação de tratamento de esgoto do navio. Então, tudo que sai das privadas ou sai das pias, vem para cá. Eles já têm o cuidado de não usar quase nenhum produto químico nesse processo. Então, o que chega basicamente aqui é cocô e resto de comida. E elas vão cair aqui num tanque que está cheio de bactérias. São bactérias especiais que vão degradar o cocô e a comida. Então, elas vão comendo o cocô e a comida e transformando em substâncias que não são perigosas para o meio ambiente. Depois que tudo isso foi consumido pelas bactérias, o esgoto vai receber um pouquinho de cloro, que é para matar essas bactérias, não devolver essas bactérias para o meio ambiente. Depois, dá para uma etapa de tirar o cloro. Então, no final, não vai ter nem bactéria, nem cloro na água que é devolvida. Voltamos! Aqui é a parte de banho. Esse cômodo aqui tem mais ou menos um por três. É bem confortável. E tem uma ducha, um chuveiro. Em navio é assim. Você usa todos os espaços. Cada cantinho você usa para uma coisa. Se você está tomando um banho e o navio começa assim, você segura aqui, e não cai. Com essa mão você segura e com a outra você enxerga o cabelo, lava o corpinho e vai. Aqui tem um freezer, que é para guardar os medicamentos que precisam ficar no gelado. Tem medicamento que não é de caixinha, não é pílula. Olha o estoque de medicamento aqui, o armário. E tem essas cordinhas que caso o navio esteja balançando muito, as portas não se abram. Então eles estão seguros. Tem anestesia, eu perguntei também sobre anestesia. Caso você precise fazer uma cirurgia, aí você vai usar um banheiro especial, certo? E aqui a água também é especial e ela não vai para o esgoto junto com o resto da água do navio. Essa água fica separada para não contaminar e não ser despejada no mar. Mas se você não estiver doente, você pode ler vários livros, porque aqui tem uma biblioteca e tem uma sala master de diversão. Bora lá! E aqui, olha, opa, tem muitos instrumentos musicais e eles são presos assim, ó, para não cair. Aqui a filosofia é a mesma, né? Tem que deixar tudo preso para caso o navio esteja balançando muito e nada caia. Tem DVD, porque em alto mar não pega televisão, não dá para assistir Globo. Ó, quase no meio, tiro certeiro, gente. Vamos para a cozinha agora mostrar como a comida é feita? Você sabe o tanto de comida que precisa ter no navio para sustentar 40 pessoas durante um mês? Olha essa dispensa, lotada de comida. E essa batata e esse alho, minha gente? Ó o tanto de alho para temperar. Aqui tem mais um monte de fruta, vem ver. Manga, tomate, abacaxi, abacate. Agora eu entrei no freezer. São quatro câmeras aqui geladas. Câmara, câmara. Tem muitas frutas, ovos. Vocês sabiam que a comida preparada aqui é toda vegetariana? Só eu come carne. Quem pede, quem fala, nossa, eu gosto muito de carne. Duas vezes por semana. Por isso que aqui, ó, nesse freezer, nessa câmara, que é a de carne, não tem muita coisa. Almocei hoje aqui. A comida é deliciosa. E olha as coisas mais legais que a cozinha de um navio tem. Tudo aqui se resume a trava, né, gente? Aqui ficam os temperos. E aí eles têm essas ripinhas aqui. É uma cerquinha, né? Para ele não cair. Então quando o navio está se movimentando, ó, tempero faz isso, mas ele não cai. Não cai em cima das pessoas. Aqui nessa mesa também tem esse tecido antiderrapante, que é uma coisa que eles usam muito aqui na cozinha para as coisas não deslizarem, ó. A mesma coisa no fogão. Eles colocam essas travas aqui e deixam a panela presa numa espécie de quadrado. Um forno normal, você abre. Mas aqui no final da porta também tem uma trava. Assim quando a pessoa estiver abrindo para pegar alguma coisa, a porta vai travar. E não vai ter perigo de bater nela. Agora o supra-espumo dessa cozinha é esse super aparelho aqui. Imagina você numa cozinha com barco torto, assim, desse jeito. Como é que você faz para fritar coisas, para fazer arroz? Tudo vem para cima de você. Toda comida vem para cima de você. Nesse aparelho você consegue regular a posição da panela, ó. E aí ela fica certinha para você, né? Se o navio está caído para lá, você joga um pouquinho a panela para cá, que aí fica tudo certo. Olha as gavetas que bacana. Passou a trava, não abre. Tudo seguro. E sai um rango gostoso, hein? A gente falou agora como que as pessoas vivem aqui, mas a gente não pode esquecer que este é um navio do Greenpeace. E daqui acontecem protestos, né, minha gente? Então venham conhecer a sala molhada. Eu vou pegar um capacete aqui só para fazer um tipo no vídeo. Aqui tem uma oficina, olha isso. Tem tudo. E o mais legal é que é tudo muito bem armazenado. Tem o Wilson ali. E é aqui nessa sala, na sala molhada, que eles se preparam para os protestos. Então, ó, tem botas, sapatos, tudo dividido por numeração de calçado. Ó o macacão, esse daqui para lugar muito frio. Essa porta aqui, ó, dá logo ali no mar. O que acontece? Sempre que vai ter um protesto, meu capacete está meio assim, né? Se eu te cair com esse negócio aqui, vai quebrar a minha cabeça. Sempre que vai ter um protesto, o bote lá do lado de fora encosta aqui embaixo e as pessoas saem por essa porta. Porque elas vêm aqui, colocam a roupa, se preparam, dão um grito de guerra. Aí, eu inventando já, né? Mas deve rolar uma preparação mesmo, estilo grito de guerra. E saem por aqui. E vão lá para o barco, vão para o protesto e depois elas voltam por essa porta também. E essa porta é uma porta secreta. A gente consegue ver que é uma porta pelo lado de dentro. Mas pelo lado de fora não, porque ela é disfarçada. Ela é pintada da mesma cor de todo o casco do navio. E agora chegou o momento que o Bele estava esperando o vídeo inteiro. Esperando, Mary. Essa máquina aqui... Para mostrar esse super robô, que nada mais é do que um drone aquático. Ele desce até mil metros no mar, não é isso, amor? É isso. Me chamam de ROV, que é o Veículo Operado Remotamente. É tipo aquele negócio que explora o Titanic, só que dessa vez não é o Titanic que eles vão explorar. Eles estão buscando os corais que ficam na foz do Rio Amazonas. Você não sabe o que é um coral? Eu não sei. Então, pensa numa... Eu só sei que eles são muito bonitinhos. Pensa numa água-viva, ele é um parente da água-viva, só que ele faz casinha em volta dele, como se fosse um caramujo. Tá. Sempre que você vê alguém mergulhando num lugar lindo, maravilhoso, provavelmente vai ser um recife de coral. Que é o lugar que, além de ter esses bichos que parecem água-viva, né? Que são os pólipos que formam o coral. Que são os molinhos, né? É, que saem às vezes ali. Tem uma série de outros seres vivos que vão viver naquele lugar. Então, acaba formando uma floresta no fundo do oceano, como se fosse... Então, o colorido e duro é coral. É, o que a gente vê é colorido e duro, é um coral. E é isso que esse robô vai estudar. Vai pegar amostra, né? Vai descer lá, pegar amostra, filmar e estudar direito esse ecossistema aqui, na Foz da Amazônia, que é super pouco conhecido. É a primeira vez no mundo que se encontra corais num lugar como esse, que tem essa água super barrenta e que a luz não chega até eles, porque eles estão a 120 metros de profundidade e no encontro do rio Amazonas com o oceano Atlântico. Então, os cientistas do mundo inteiro ainda não conhecem esse tipo de formação. Então, é importante a gente levar eles pra lá, pra eles conseguirem estudar e entender um pouco como funciona isso. Você deve estar vendo que corais no mundo inteiro estão começando a ficar... a ter branqueamento. Isso por causa do aquecimento global. Só que esses corais, como eles estão a uma maior profundidade, eles não sofrem tanto o aquecimento global. Por isso que a gente tá indo pra lá agora, pra tentar entender, ver onde eles ficam, qual a distância. E porque também algumas empresas petrolíferas estão começando a fazer extração de petróleo lá. E a gente tem que entender se esses corais estão muito perto ou não dessas petrolíferas, pra ver que impactos eles sofreriam com esse tipo de extração. Uma diferença dessa máquina pro drone, que a gente tá acostumado a ver voando, é que não é por controle remoto, não é por Wi-Fi. A gente tem um baita de um cabo gigantesco aqui, que vai descer junto do veículo do ROV. E por ele é que é feita a comunicação e também a sustentação. E olha como que esse aparelho pega as amostras de coral. Ele tem umas garrinhas, ó. E tem luzes aqui. Então a luz ilumina, a garrinha vai pegando. São 200 toneladas só de equipamento que estão aqui nesse navio, pra receber e analisar essas amostras que o robô vai trazer lá do fundo do mar. Pra terminar o vídeo, a gente queria vir aqui num dos ícones do Greenpeace. Sempre que você vê algum protesto no mar, você vai enxergar um bote muito parecido com esse aqui, ou pode ser esse aqui mesmo, né? São quatro desses no navio. Esse aqui tem cinco, eu acho. Eles colocam isso aqui no mar por esse braço hidráulico imenso, que você já aprendeu a fazer no Manual do Mundo? Ah, uma curiosidade. Quando eles vão colocar esse bote no mar, o piloto aqui do bote, no caso eu, neste caso, já desce junto. Já estaria dentro do bote. Já desce aqui com o braço hidráulico. É, e como as ações são muito complicadas, são rápidas e tem que ter muita segurança aqui, as pessoas podem sentar e já tem um lugar pra enroscar o pé e ficar preso aqui, porque o negócio vai ser pauleira. A gente toma cuidado desse lado, toma cuidado pra ninguém pegar água. Com a água não, eu já botei a mão na graxa aqui.